Salve, tropinha! Meu nome é Enzi. Meu nome é Luíde. Nós viemos aqui na quadra hoje com a bola de futebol. Não esquece. E hoje nós viemos na quadra mostrando para vocês nossas habilidades no futebol. Não chorem de inveja, beleza? Ainda só estamos como eu sou. Você é muito bom, né? É, eu sou muito melhor. Então a gente vai registrar. Registrar os baixadinhos. Vamos ver como a gente volta aqui. Três meses. Combinado. Vamos lá. Partiu. Fala, galera. Eu estou aqui na quadra para filmar estes dois aqui fazendo o desafio que é evoluir em algo. A gente escolheu a embaixadinha. Por quê? Porque eles já são bons, né, Luíde? Vocês são bons, não são? Eu sou o melhor. Mas daqui três meses a gente vai filmar de novo para ver se eles evoluíram porque o objetivo é esse. Então, bora lá. Quem vai começar? Vai. Um, dois, três, três, seis, sete, oito. Oito! Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai. Um, dois, três, e já. Faz seu melhor. Ele não vai, não. Um, dois. Uhul! Daqui três meses a gente se encontra aqui. economies. Don parou. We win. We win. We win. We win. We win. We win. To a solta o clipe. Tchau, tchau.